Tira a camisa, coloca no ar e começa a rodar. Saudade da balada pretinha. Pois, o Tchali Brau que rodava a camisa. Enquanto o Lelê faz a mão de tirar a camisa e botar o colete pra ficar bonito na tela da Globo, o Alcemar vai falar o que, Alcemar? Quem que rodava? O Tchali Brau no planeta, botar a galera, rodar a camisa. Rodava a camisa. Não, Skank? Não, o Tchali Brau também. O Skank começou, o Tchali Brau também. Tu que sabe mais dos bastidores. Pois não. Nas últimas edições do Planeta é sempre sucesso, né? Sempre sucesso. Mas aí depois não vieram mais, isso aí é rixa. Quem que não vieram mais? O Tchali Brau. Pararam de fazer o show no Planeta, porque eles eram um grande sucesso. Era um grande lance do negócio. Eu não consigo entender isso aí. É, não, mas é o show. Inclusive o Santos nos escuta. O showbiz é isso mesmo. O Santos nos escuta. E eles estão de lá. Eles estão de lá, né? Talvez os ouvintes de Santos. Mas dá o Zemara. O que é demais? Fala onde que está o chorão. O Alcemar não fez o chorão. É a correspondência de Santos, cara. Eu não vejo mais o chorão. Cara, você que é de Santos aí, mande um e-mail para as rádios de Santos, né? Perguntando que fim levou o Charlie Brown. Mas é que o Alcemar... Que tem o Alcemar aqui no Pretinho Básico e queria saber. Deixa eu até divulgar os e-mails aqui. Se tem música tocando aqui, está rolando. Procura para mim aí algumas rádios de Santos para a gente mandar o e-mail no ar aqui. Por favor, Yasmin. O Féter é que o Alcemar está precisando de uma voz de credibilidade porque ele não acredita em nós. A gente já falou para ele o que aconteceu com o Charlie Brown. Pararam de tocar. Deu um tempo. Eu falaria no final do programa que ele ficou muito abanado. Mas, Féter, eu não sei se... Acho que é o momento de tu dizer para ele o que aconteceu. Olha aí. Olha aí o que aconteceu com o Charlie Brown. Olha aí que delícia esse som. O que aconteceu com o Charlie Brown? Já caiu. Caiu o podcast já faz. Por que as bandas param do nada, Lelê, quando estão no auge? Tem alguns motivos, cara. A parada do Charlie Brown é um motivo que eu diria irreversível. Irreversível. É briga, né? É, outra briga é feia, sabe? Discussão. Isso aí acaba com as bandas. É, é, é. Essa aqui é a última música de sucesso do Charlie Brown Jr. Chamada Meu Novo Mundo. Não, tem mais, tem outra. É Rockstar. Não, a última que tocou, a última do Chorão, ele lançou e morreu. É Rockstar. O que que é? É Rockstar. É Meu Novo Mundo. Não, é Rockstar, cara. O que que é? Desculpa, Alcimar. Não, para aí. O Chorão faleceu. Desculpa, Alcimar, desculpa. O Chorão faleceu. Faleceu, cara. Mas como é que tá o Chorão com essa história toda? Oi, Roto. Maldasso. Maldasso. Cheguei, Maldasso. Puxa vida. Alguém vai ter que falar. Yasmin, fala tu pra ele aí. Só um pouquinho que eu vou chamar. Tu fala o Chorão. Fala aqui o que aconteceu com o Chorão. Mandei, tá? Como está? Deu só um certinho. É que demora pra chegar um pouco. É. Yasmin fala. Ainda mais onde ele tá. Alcimar. Alcimar, presta atenção na Yasmin. A Yasmin vai falar um negócio pra ti. Alcimar. 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 O empresário. Ele faleceu. Puta que pariu. Alcimar, fica tranquilo, Alcimar. Mas tem muita banda internacional que tu gosta, Alcimar. Eu falei pra ele não falar no começo do programa. Mas, Alcimar, a música do Shane Brown, ela é eterna, ela nunca morre. Mas, Alcimar, mas algum artista que tu curta fora o rock, assim? Sertanejo, eu gosto do funk, né? Do funk mais antigo. Qual o quê? Eu gosto da dupla, mas eu gosto mais do Claudinho que do Bocheira. Eu prefiro mais o estilo do Claudinho. Tá aí, no sertanejo que tu tá citando muito. Oi? Oi? Tá escutando o quê? O que que tu tá citando mais? Não ouvi. O Cris. O Cris. E música internacional, Alcimar? O que que tu gosta de música internacional? Cristiano Araújo. Tem um WhatsApp aí também. O que que tu tá mandando o quê pra ele? Eu tô mandando WhatsApp, ninguém recebe. O que que tá acontecendo? Tu não pagou tua conta? Não, consigo sim. Eu consigo mandar sim. Que horror. O Cimar, tu tem um gosto estragadinho pra escolher artista, no sentido de... Da longevidade do artista, né, Alcimar? É, Alcimar. Sertanejo mais antigo. Tomara que se um dia eu fizer música, tu não goste do meu trabalho, Alcimar. A minha favorita é aquela. Do deserto em que atravessei. Ninguém me viu passar. A versão que o Leandro canta. Esse também, né? Nunca mais. Deu mais. Agora o Leonardo se juntou com aquele outro? Com o qual? O Leonardo? Ah, com o Eduardo Costa. Eduardo Costa deixou o Leandro lá. Do aonde? Alguém vai ter que falar. Mais naquela época? Eles vão pra sítio. Eles vão pra sítio e vão pro sítio. Internacional. Tem alguém que tu goste demais. O rei do pop. O rei do pop. Michael. Ah, é? Também parou. Tá, mas o Michael já morreu faz tempo. Eu acho que foi por causa dos rolos com as crianças. Não, já morreu faz tempo. Não, não, não. Ele morreu. Nunca teve. O Michael. O Michael. O Michael. O Michael Jackson. Michael. Michael Jackson. Isso. Mas ele acabou de lançar uma música, o Justin Timberlake. Mas ela era a gravação velha. Relaxa com isso, cara. Sem ser o Michael. O Michael Jackson. Também? Também. Putz. Foi daquele negócio do fogo lá do clipe aquele? Não, não, não. Foi bem depois. É. Bem, bem depois. Qual era a coisa? Hein? Não, cara. Uma e vinte e um. A gente já teve.